Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Bernadette Terrassiano, sou manicure pedicure e moro aqui em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. Muito bem, pessoal, hoje eu vim com uma decoração de unha para vocês, bem facinha também. É uma ideia de decoração de unha, se vocês gostarem, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Dá para realizar nas duas mãos tranquilamente, sem problema nenhum, tá? E também está muito na moda, tá bom? Vamos lá então para a decoração? Bom pessoal, vamos começar então, só que vocês dão um desconto aí para mim, porque eu fiquei meio agripada de repente aqui, tá? Eu já fiz a unha do dedo minguinho, do dedo anelar, do dedo indicador e do dedo polegar e como sempre eu deixo a unha do dedo médio para a gente fazer juntas. Aqui nessa unha, eu dei duas camadas desse esmalte que eu acho maravilhoso, ele é bem baratinho, pelo menos aqui em Sorocaba, ele custa bem barato. É da coleção Voo Livre da Nath, o nome dele é Paraquedas, ele é um dourado muito, muito bonito, eu gosto muito dele. É... Depois a gente vai usar também, é... A famosa canetinha, né? Própria para decoração de unhas, essa preta aqui. Se você não tiver a canetinha, como sempre eu falo para vocês, é... Põe um esmaltinho pires e usa um pincel desse comprado na loja de chinês mesmo, que já dá certo, tá? Então, para essa decoração eu vou usar uma canetinha preta e uma canetinha dourada, ok? Um boleador médio e no mais é algodão, acetona, essas coisas que vocês já sabem, ok? Vamos começar, então, eu vou abrir aqui a canetinha preta. Bom, eu já falei para vocês, eu dei duas camadas, né, do paraquedas da Nath. Agora, eu vou fazer um traço. E vou fazer outro traço aqui. Muito bem, são dois traços no meio da unha, de acordo com o tamanho da unha de vocês aí, tá? É... Depois eu vou puxar um traço aqui embaixo. Outro aqui bem no centro da unha e um no cantinho aqui. Na parte de cima, também é a mesma coisa. Eu vou puxar um tracinho aqui. Outro tracinho aqui. E mais um aqui. Formando um total de três traços. Ok? Agora, o preto, a canetinha preta, a gente não vai usar mais. Agora, eu vou pegar esse prata aqui. E vou pintar aqui, ó, bem no meio aqui. Muito bem, pessoal. Agora, eu vou esperar dar uma secadinha. Até já. Bom, pessoal, esmalte metálico, né, ele seca rápido. Agora, eu vou pegar um pires, tá? Eu vou pôr umas gotas de esmalte preto aqui no pires. Uma gotinha só já tá bom. Vou pegar o boleador médio. E vou simplesmente fazer três bolinhas poaque. Ok? Agora, pessoal, eu não vou passar, né, porque vocês já sabem que eu não fico com a decoração mesmo. Mas, se vocês forem fazer a decoração, vocês esperem secar bem o esmalte e depois vocês passem o extra brilho, tá? E eu não vou passar porque eu não fico, tá bom? Então, o resultado final da decoração é esse daqui, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da decoração. Como eu disse, é bem facinha de fazer. Se vocês gostaram da decoração, não se esqueça, tá, pessoal, de dar um joinha aí pra mim. E de deixar o seu comentário embaixo pra mim saber o que vocês estão achando do canal. Vocês podem fazer perguntas, que eu costumo responder todos os comentários. Nem que seja somente para agradecer o comentário. Se você ainda não tá inscrita no canal, se inscreva, tá? Porque eu vou abrir uma campanha, né? Não sei quando ainda, mas eu ainda vou fazer o vídeo oficial dessa campanha. Essa campanha vai receber o nome de Rumo aos 10 mil inscritos. Se por acaso, eu vou explicar pra vocês, né? Pra vocês entenderem direitinho. Se por acaso o canal atingir 10 mil inscritos até dezembro deste ano, eu vou fazer um sorteio muito legal pra vocês, tá bom? Não dá pra me dizer o que que eu vou sortear, porque ainda não veio nenhuma ideia na cabeça, tá bom? Desculpa, gente. É meu cachorrinho que tá latindo, tá? Mas eu vou abrir o vídeo oficial dessa campanha, tá bom? Então, aproveita. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva pra você poder participar, tá bom? Então, eu espero novamente que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha e deixa seu comentário. Bom, pessoal, eu agradeço novamente a atenção de vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.